Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal, dessa vez quero mostrar para vocês mais uma relíquia, coisa mais linda que já vi, minha paixão, uma rural, o William, provavelmente aí umas 75, não sei, pronta para reformar, para restaurar também. As peças dela estão à venda, portas, direção, porta lateral de motorista, de passageiro, tem muita coisa nela ainda, a parte de suspensão está ainda completa, aqui, farol original, olha só, tem um farol ainda original, os suportes de faróis, as telazinhas ainda estão boas para restaurar, vou ver aqui como é que ela está, olha, olha aí que achado, motor, motorzinho dela original, o chassi está perfeito pelo que eu estou vendo aqui, o carro desse aqui é uma tristeza muito grande, ver assim, o capu está beleza, apesar que tem um ferrujizinho aqui, mas foi uma tinta que passaram, ainda no paime aqui, está ótimo o capu, olha só, pois é, os palaramas também, parafuso de roda tem ainda, o eixo, o eixo, o eixo diantreiro, o eixo traseiro, olha aqui, está perfeito o chassi do carro completo, molas também, outra porta, perfeita a porta, completazinha, completa mesmo, ainda tem ainda, do painel, tem os velocímetros, olha, aqui por dentro, a porta traseira está aqui, olha, carrozão mesmo, para reforma, gente, que coisa, olha, caso alguém aí esteja, procura de algumas peças, olha a maçaneta, que beleza, perfeita fechação da porta, aí o fechamento, nossa, meu Deus, ah, que meu dinheiro desse, se eu pudesse, que eu reformava essa danada, lindo, carro lindo, perfeito, uma restauração num carro desse, olha, vidro bonzinho, perfeito, dá dó, né, de ver isso, gente, indo embora assim, uma relíquia dessa, o coração chega, fica agoniado, de ver um negócio desse, então, pessoal, vocês aí que vão assistir o canal, se tiver alguém aí, mundo lá fora, precisando de peças, é só entrar aí no meu privado, no canal, que eu lhe indico onde é, nós estamos aqui na cidade de Rio Grande, que cidade é? Aqui é, Baraona, Sítio Campestre, ainda Baraona, Sítio Campestre, ó, Rio Grande Norte, quem interessa, aqui, ao lado da ACR, que passa, indo pra Mossoró, viu, gente, e tem vários carros, ó, tem C10 ali, quatro portas, Opala, tem ali, tem aqui um, não sei nem que carro é, tem Pampa, mais Pampa ali, Pampa aqui também, aqui tem um Golzinho, tem muita coisa, ele tem muitos carros aqui, ali tem uma Caravan, é, olha aqui, que maravilha ali, vários carros, uma Kombi aqui, ó, é peça de Kombi aí pra restauração, que esteja faltando em alguma coisa, tem de tudo aqui, gente, ó, mais Opala aqui, uma Opala quatro portas aqui, ó, às vezes a pessoa tá precisando de um pedaço, né, pra restaurar o teto, o capu tem do Opala, olha só, quantos carros, gente, aqui, antigo, beleza, só não vi nada aqui da Belina 1, mas ela me falou, a esposa do senhor, dono da sucata, que eles têm algumas peças lá, como parabisa, vidro, e tem muito mais, gente, aqui, ó, muito carro, mais Opala lá, ó, Opala de quatro portas, né, coisa linda, gente, ó, muita coisa boa, então, pessoal, valeu, um videozinho curto aí pro canal, se interessar em alguma dessas peças, só falar, tem como adquirir, abraço, até o próximo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe, e vamos motivar, abraço.